Hoje, para nós conversarmos sobre educação à distância, desafio para a gente dos movimentos de mulheres, dos movimentos de mulheres negras, do movimento social em geral, a gente vai trazer duas convidadas, e eu já já vou apresentar elas, que é a Isabela Sena e a Laina Crisóstomo, já estão aqui com a gente na tela, e nós contamos também com o apoio de Simone Dornelis, que é nossa companheira de Porto Alegre, que está fazendo a tradução para a linguagem de Libras, e vamos contar também com a intervenção, com a entrada da Cris Kene, do coletivo Ellen Keller, que é parceira da Universidade Livre, e que vai fazer audiodescrição. Essa nossa proposta tem a ver com o nosso compromisso com a acessibilidade, quer dizer, ampliar cada vez mais, tentar democratizar esse espaço feminista que a gente constrói. Então, antes de fazer a apresentação e chamar para falar as nossas duas convidadas, eu vou passar para a Cris Kene para já abrir o seu trabalho, fazendo audiodescrição nesse momento inicial. Bem-vinda, Cris, e muito obrigada pela sua presença com a gente. Seu microfone está fechado, amada. Tela dividida em duas faixas horizontais. No alto, uma estreita faixa roxa. E abaixo, ocupando o restante da tela, uma faixa rosa. No canto superior direito, quadrado laranja com o logo dos webinários, umas ponto com as outras, trocando ideias sobre o mundo digital. Webinário 1, Educação à Distância. Ocupando quase toda a tela, quatro janelas distribuídas em formato de cruz. No alto, janela com Carmen Silva. Ela é uma mulher de pele clara, cabelos escuros cacheados até a altura dos ombros. Usa óculos e uma blusa vermelha. À esquerda, Simone Dornelis, intérprete de Libras. Ela tem cabelos ruivos, presos na altura da nuca. Usa óculos e uma blusa azul marinho de mangas compridas e gola alta. À direita, janela com Laina Crisóstomo. Ela é uma mulher negra de pele clara, com cabelos crespos e curtos. Usa blusas sem mangas, azul clara, com delicada estampa branca. Na parte inferior, no centro, Isabela Sena. Ela é uma mulher negra de pele clara, com cabelos escuros e bem curtos. Usa óculos e um casaco vermelho com cachecol cinza. Muito agradecida, Cris. Cris trabalha com isso. É uma pessoa que milita também na área de acessibilidade, trabalhando com muito afinco. Então, a gente só tem a agradecer. E eu queria convidar as nossas convidadas para se apresentarem, mas eu queria dizer que para a gente da Universidade Livre Feminista é um prazer, e a gente agradece a presença de vocês. Nós vamos construir essa série de debates para a gente poder trocar ideias. A universidade está com 10 anos. 10 anos que esse projeto se constrói, quer dizer, é uma ação colaborativa entre mulheres, construídas por três organizações feministas, o SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, que é aqui de Recife, o Centro Feminista de Estudos e Acessoria, o Cefêmia, que funciona em Brasília, e o coletivo, o Cunhão Coletivo Feminista, que é uma organização da Paraíba. Junto com essas três organizações, a gente tem uma rede de colaboradoras que são militantes de vários movimentos, todas feministas, e que se preocupam com a educação à distância. Então, esse é o nosso perfil. A gente realiza cursos de formação majoritariamente voltados para movimentos sociais, mulheres de movimentos sociais, também diálogos, debates, e tem um portal que disponibiliza vídeos, publicações, campanhas que essas organizações ou também a rede realiza. Muito rapidamente, essa é a apresentação. Eu sou Carmen, sou do SOS Corpo, e estou na universidade há algum tempo, vamos dizer assim. Estou nesse trabalho da Universidade Livre, já construindo essa ação colaborativa junto com outras companheiras. E aí eu queria passar, convidar vocês, Isabela e Laina, para apresentar um pouco. A gente vai ter, vai ser uma conversa mais interativa, assim. Então, primeiro momento, vocês terão cinco minutos para apresentar qual é o trabalho que vocês fazem, como é que vocês veem os desafios que ele apresenta. Para quem não conhece, a Isabela Sena, esta mulher que está aqui conosco, ela é do projeto Bíblia Preta, que é um projeto que a gente considera na universidade superimportante, pelo trabalho que faz junto às pessoas negras e potencializando a ação educativa dessas pessoas. E ela integra a rede de ciberativistas negras, que é estimulada pelo Crioula. A Laina Crisóstons é da ONG, é uma ONG Estamos Juntas, e tem um trabalho muito grande na área de violência, a gente conhece muito mais por essa área, então vai ser bem importante esses cinco minutos para vocês se apresentarem e apresentar o trabalho e também dar um foco em como é que o trabalho lida com a educação à distância e que desafios que vê aí. Então, eu queria passar, quando tiver, é cinco minutos, então eu vou, depois eu vou voltar e vocês vão voltar a falar, né? Então, quando tiver faltando um minuto, eu vou fazer assim, para não ficar falando, ah, está acabando o tempo, eu vou só fazer assim, aí vocês olham para mim, tá bom? Então, vamos começar. Isabela? Oi, gente, meu nome é Isabela, como a Carmen falou, eu faço parte do projeto Biblio Preta, a gente começou o projeto em 2015, mas um tempo antes, desde 2012, mais ou menos, eu e a Sueli, a gente já trabalhava, assim, em alguns grupos de Facebook, mandando material e bibliografia, até que a gente decidiu fazer uma coisa mais sistemática. Hoje, o Biblio Preta, ele conta com cerca de dez cursos que são disponibilizados, que são fruto de pesquisas que eu e a Sueli já fizemos. A gente tem uma biblioteca que é de acesso livre, então, é uma biblioteca com textos bibliográficos, que a gente faz uma certa seleção para priorizar textos escritos por mulheres, mulheres feministas e não brancas. Então, tem um acervo bem grande, é um acervo que eu e a Sueli, a gente tem organizado, vai fazer quase dez anos que a gente tem organizado esse acervo de PDF que a gente encontra, PDF que a gente mesmo escaneia. É um acesso livre, é só entrar no drive do Biblio Preta que vocês conseguem acesso a essa biblioteca. E aí, a gente também faz um projeto de tutoria e assessoria com pessoas negras dentro da universidade e fora também. Então, como funciona? Algumas pessoas, algumas mulheres ou homens negros ou pessoas trans, eles nos procuram porque tem uma pesquisa ou tem um projeto que precisa fazer, um trabalho para uma opção digital, algum material que precise de um trabalho intelectual e a gente ajuda encontrando a bibliografia, a gente ajuda adequando a linguagem para que essas pessoas consigam acesso a esses lugares. Aí, desde então, a gente tem se deparado com algumas coisas bastante que no início a gente não pensava, no início nós pensávamos mais na ideia de difundir um conhecimento que nós tínhamos e que a gente estava trocando em alguns espaços coletivos com outras mulheres negras. Quando a gente começou a fazer os cursos, a prestar assessoria, a gente começou numa, num desafio um pouco maior que é o boicote dessas pessoas dentro das instituições de produção de conhecimento. Então, hoje a gente recebe muitas pessoas que já conseguiram passar, por exemplo, um processo seletivo de uma pós-graduação e não conseguem uma orientação efetiva ou recebem boicote ou não têm ainda o domínio da linguagem escrita acadêmica e é boicotado dentro dos espaços, não conseguem publicação. Então, a gente trabalha um pouco com esse tipo de ação que é para fazer com que essas pessoas consigam se adequar a linguagem que essas instituições pedem para que elas possam publicar os trabalhos delas e as pesquisas que elas têm, os projetos que elas querem tentar passar em edital ou até pesquisas próprias. Nós também somos procuradas por pessoas que querem fazer pesquisa autônoma. Aí, atualmente, a gente tem ensino no Bíblio Preto junto com outras mulheres a possibilidade de mulheres negras produzir conhecimento fora das instituições de ensino legitimadas, então, produzir conhecimento fora da estrutura do mestrado, do doutorado, de instituições de pesquisa, e como a gente consegue fazer esse conhecimento ser legitimado mesmo sem essas titulações. Então, esses tempos nós temos trabalhado bastante com isso, pensando também na quantidade de trabalhos que são censurados, de trabalhos que são picotados, de coisas que nós precisamos, a gente acaba não falando para que o trabalho seja mais palatável, então pensando em autonomia de produção de conhecimento de mulheres negras, a gente tem pensado um pouco nessas saídas de como a gente constrói uma forma de produzir, de fundir nosso conhecimento sem que ele tenha que sempre se adequar às linguagens que o mundo branco, elitizado, altamente escolarizado, exige, e fazer com que esse conhecimento seja realmente compartilhado entre todas nós e legitimado por todas nós. Então, aí é um desafio mais pessoal nosso também de ampliar o que a gente imagina como conhecimento e aí é basicamente isso, atualmente a gente trabalha com cursos EAD, que é bem legal porque a gente consegue trabalhar com várias pessoas de vários lugares e faz essa rede de mulheres negras que produzem conhecimento e querem botar, publicar e divulgar para aí. Grata, grata, Isabela. A gente, é muito interessante essa conversa aqui porque a gente na Universidade Livre, desde o começo a gente tentou também montar uma biblioteca, mas nós não conseguimos organizar da forma como vocês organizam, sabe? A gente tem muita coisa, mas não está bem organizada, então vai ser bom a gente fazer esse intercâmbio e aprofundar para esse intercâmbio para ver se a gente aprende um pouco com essa experiência de vocês. Então, eu queria chamar a Laina Crisóstomo para também se apresentar, apresentar o trabalho da Tamo Juntas. Quando tiver quatro, eu dou aquele aviso. Tá bom? Vai lá. Então, gente, primeiro agradecer por estar aqui, eu acho que é muito rico essa experiência da troca, eu acho que nesse momento de pandemia a gente tem tentado se aproximar para cada vez mais trocar essas informações, né? Eu conheço a Isabela, também faço parte da rede de soberativistas negras, eu tenho tempo que a gente se encontra. É um babado isso, essa distância, enfim, a gente segue fazendo luta nas redes como dá, né? A Tamo Juntas, enfim, falam de mim primeiro, eu sou uma mulher, eu sou advogada feminista, eu sou uma mulher negra, enfim, que faço um trabalho já há um tempo no ativismo dos direitos humanos na perspectiva jurídica, e há quatro anos atrás a gente criou uma organização chamada Tamo Juntas, né? Eu e umas outras duas amigas advogadas, a gente cria Tamo Juntas com o foco de atender mulheres em situação de violência em Salvador, né? O foco principal era isso, era atender na perspectiva jurídica. Passado um tempo a gente percebeu a necessidade de ampliar essa atuação, então a gente começa a ter, por exemplo, assistentes sociais, psicólogas, enfim, a gente amplia esse trabalho e a gente deixa de ser uma organização em Salvador e passa a estar em grande parte do Brasil. Hoje a gente está em 19 estados do Brasil fazendo esse trabalho de forma voluntária e gratuita para mulheres em situação de violência. Atualmente a gente segue fazendo esse trabalho de forma remota, óbvio, em razão da segurança, quando há necessidade a gente vai com as mulheres na delegacia, mas esse trabalho tem sido mais literariamente remoto. A gente tem um site hoje, primujuntas.org.br, onde as mulheres também podem acessar informações. E aí quando a gente nasce, é muito louco, porque a gente nasceu com um propósito que foi fazer o atendimento, mas no meio do caminho a gente sempre fazia muitos eventos. A ideia era fazer eventos e a gente, nesses eventos, mostrar para as mulheres que tinham assessoria jurídica que não ia revitimizar, que não ia julgar, que não ia apontar, o objetivo era esse. Só que nesse período a gente começou a perceber que existiam vários profissionais da área, tanto do direito como do serviço social como da psicologia, que não conheciam essa atuação, essa atuação que a gente chama de feminista. Então a gente começou a perceber a necessidade de dialogar com essas mulheres também. A gente fazia eventos que eram focados majoritariamente em mulheres que passavam por situações de violência, então a gente fazia eventos focando a perspectiva de fortalecimento delas, e aí a gente começa a perceber que as profissionais também precisavam de um processo informativo, porque a gente sabe que as universidades, a academia, da forma que está posta, não tem esse debate como um debate urgente, como um debate necessário, que é o debate de gênero, o debate de raça, enfim. Eu gosto de dizer que eu me formei tem 11 anos, e imagina, eu me formei em 2009, e a Lei Maria da Penha foi aprovada, foi promulgada em 2006, e a única coisa que eu ouvia na faculdade era que a Lei Maria da Penha é inconstitucional. Então, imagina, eu termino a faculdade em 2009, ouvindo ainda esse mesmo debate, esse mesmo discurso. Então, eu começo a aprender a atuar na Lei Maria da Penha meio que na tora, né? Gente, como é que explica na tora? Eu fico dizendo, gente, eu falo umas coisas, e quando eu vou estudar para fazer o livro, eu fico dizendo, gente, como é que eu estou falando isso? Como é que a pessoa vai traduzir isso, gente? Na tora, né? Na força, melhor. E aí, nesse processo, a gente começa a perceber que a gente precisava pensar uma outra lógica. A gente precisava seguir fortalecendo as mulheres em situações de violência, mas a gente também precisava fazer essa formação para as profissionais atenderem de forma diferente. Porque muita mulher chegava para a gente e dizia assim, então, a advogada me perguntou isso, a advogada fez não sei o quê, na hora que eu cheguei na audiência, a advogada não sabia como se posicionar. Então, a gente começou a perceber que estava havendo revitimização dos próprios profissionais que não estavam sabendo lidar com aquilo. E aí, foi quando a gente começou a fazer algumas formações, é o que a gente chama de ovulários, né? São os ovulários em parceria com a ETA, que eu digo semen não, gente, é ovulário, vem de ovul, vem da gente. E aí, a gente começa a fazer ovulários dentro da Escola Superior da Advocacia aqui em Salvador e a gente faz cursos presenciais. Mas no final de 2016, a gente vê a possibilidade, um minuto já, né? A gente vê a possibilidade de fazer uma versão desse curso EAD. E aí, a gente consegue, né? Tem a plataforma Moodle e aí, na plataforma, a gente consegue fazer um curso. E aí, é muito louco, porque o curso tem uma demanda de mulheres, pra vocês terem noção, foram quase 5 mil inscritas. E a gente dizia assim, gente, era pra ter, sei lá, 100 vagas. E aí, a gente vai aumentando pra 200, pra 300. No final das contas, foram 900 mulheres formadas. E eu acho que isso foi muito bacana, muito positivo, porque teve mulher do Brasil inteiro, de todos os estados do Brasil, tiveram mulheres fazendo a formação sobre aspectos jurídicos, psicológicos e sociais da violência contra a mulher. Então, a gente conseguiu trabalhar toda essa perspectiva multidisciplinar, mas sem perder o viés da perspectiva feminista, do acolhimento diferenciado, da não revitimização, e isso fez muita diferença. E agora, nesse período de pandemia, a gente está estruturando um novo curso pra poder seguir fazendo essa formação. A gente fala o Rúlio, né? Parei. Mas a gente vai ter a oportunidade de ir conversando. Aqui, a gente da Universidade do Livro Feminista tem na educação à distância o nosso carro-chefe, o que é a razão de existir. Isso porque a gente percebe que o país é muito grande, os movimentos feministas não têm recursos pra poder juntar as pessoas, é tudo muito caro no Brasil. Você fazer um encontro de formação três dias com mulheres do Brasil inteiro, é quase impossível, mesmo com hospedagem solidária, é tudo muito caro. Então, a gente viu também na educação à distância uma alternativa pra facilitar, né? Isso que a gente considera muito importante, que é a formação de militantes feministas, de gente que quer topar mesmo, assumir e levar pra frente essa luta. Então, essa é a nossa ação prioritária. A gente também usa a plataforma Moodle e a gente tem também vai ter oportunidade de debater o uso dessa plataforma, porque ela tem algumas condicionalidades que também geram algumas dificuldades, especialmente pra mulheres que têm pouco acesso à internet, pouco uso, não têm hábito de percorrer tantos caminhos dentro da plataforma. Recentemente, a gente fez também uma pesquisa sobre o uso da internet por mulheres de classes populares, que são militantes de movimentos sociais, pra gente tentar perceber as dificuldades, a gente fez até um lançamento, tá no nosso canal do YouTube, o debate sobre essa pesquisa. Perceber, assim, essas dificuldades que é um pouco que a gente queria conversar com vocês, eu vou fazer aqui algumas provocações pra gente poder trocar um pouco sobre isso. mas queria saber antes se, Cris, Cris Kenney, é interessante você entrar agora pra fazer uma audiodescrição antes do... Podemos seguir, Carmen. Posso seguir? Eu tô acompanhando o chat, não entrou nenhuma companheira nova, podemos seguir, caso entre também eu te dou um toque, tá bom? Beleza, então se, quando for necessário, tá o toque aí que a gente breca e faz audiodescrição, porque é super importante. Então, essas primeiras provocações que eu queria fazer e também dizer pra minhas companheiras que estão aqui na plataforma, mas que não estão nos quadradinhos, que podem fazer questões pelo chat, que é esse lugarzinho que a gente escreve aqui do lado, que a Thais vai sistematizar tudo e passar pra mim aqui para as segundas provocações. Então, as primeiras provocações eu vou fazer a partir do debate mesmo da universidade. É assim, a gente tem enfrentado muitos desafios e tem buscado formas de lidar com eles, né? Um desafio, primeiro, que eu queria ver como é que, se vocês têm também, como é que vocês lidam, é que a participação de mulheres nos movimentos sociais feministas é majoritariamente mulheres que são mulheres mais pobres, mulheres de periferia, que são majoritariamente negras, mulheres também da zona rural, de comunidades tradicionais, que a internet delas, em geral, tem um baixo alcance e também elas não têm muito domínio do uso dessa ferramenta. Para a grande maioria, a internet é o Zap ou, no máximo, o Facebook, né? Repostagem. Então, essa dificuldade a gente percebe. Queria ver se vocês lidam com isso também. uma outra coisa que eu queria levantar é, assim, para a formação feminista, o diálogo é uma coisa, assim, absolutamente central, né? A gente busca trabalhar na perspectiva da horizontalidade, do diálogo, e a gente percebe na formação uma certa dificuldade, como se houvesse, assim, uma expectativa de uma educação mais tradicional, sabe? Então, a gente percebe uma dificuldade. A maioria dialoga com a gente, mas as pessoas têm, às vezes, dificuldade de dialogar entre si, quem está participando de uma atividade educativa. E aí perde pouco a força do intercâmbio, que é tão caro, né? Na formação feminista. E uma última provocação é sobre as vivências corporais, que também na formação feminista é um negócio que é central para a gente, a corporeidade, a emocionalidade, como é que a gente faz para trabalhar esses elementos na educação à distância. Porque, na pedagogia feminista presencial, a gente desenrola, tem aquela prática de fazer oficinas, de fazer vivências. No meio virtual, existem algumas possibilidades, a gente tem tentado algumas coisas, mas elas não são, não nos parecem suficientes. E aí a gente queria trocar com vocês isso. Se vocês enfrentam esses mesmos desafios, ou se vocês percebem outros desafios que não esses, na prática mesmo, pedagógica, da educação à distância. Como é que vocês estão lidando com isso? Então, vou passar a bola para vocês, começando agora com a Laina, estou fazendo esse negócio que eu acho bem bacana de que, quando o pessoal faz live, primeiro passa para uma, depois para outra. Então, passar primeiro para a Laina, depois para a Isabela. Vai lá. Você é a mesma coisa, aqueles cinco minutos, e aí eu aviso no quadro. Tá. Então, eu acho que esse é um grande desafio. A gente tem percebido isso, por exemplo, nas próprias lives. A gente tem um público, a Tamo Juntas, especialmente, a gente atende muitas mulheres que estão na periferia, majoritariamente, em que há uma restrição muito grande no acesso a dados. E para além disso, existe uma política de exclusão no acesso à internet. É uma política estruturada. Então, a gente vai ter, por exemplo, os pacotes de dados das operadoras, eles são limitados à perspectiva do WhatsApp. E por isso, a gente vai ter um outro debate sobre fake news, vários outros debates. Que, na verdade, a proliferação dos fake news se dá exatamente porque a gente consegue continuar utilizando o WhatsApp, mesmo sem crédito, mas a gente não consegue acessar a notícia. A gente não consegue clicar no link. Então, isso prejudica muito. Eu acho que nesse curso que a gente fez, não foi tão fácil. A gente tinha muitas companheiras que foram do interior. E a gente tentou trabalhar conteúdos em que elas pudessem baixar os conteúdos. Então, não necessariamente que elas precisassem estar online, ao vivo, porque isso dificulta, em certa parte, que elas acessem. A gente criou alguns mecanismos que eu acho que são mecanismos que várias de nós utilizam no mundo, como, por exemplo, o diário de bordo para poder ter uma noção do cotidiano diário. Eu gosto muito daquilo. Todos os cursos que eu faço parecem que é um diário mesmo. Eu saio colocando tudo que eu fiz naquele dia, enfim. Então, era uma forma de aproximar. A gente pensou em estratégias mesmo da própria avaliação. Eu não gosto desse nome de avaliação, né? Lembro escola e é um negócio super violento. Mas a ideia de trazer as avaliações era trazer avaliações numa perspectiva em que essas mulheres se sentissem parte da rede. Então, por exemplo, uma das avaliações que a gente fez foi que elas mapeassem o que era a rede local delas, né? Trazendo para elas exemplo. Então, por exemplo, na sua cidade tem delegacia da mulher? Na sua cidade tem, né? Às vezes, não tem delegacia, não tem vara de violência especializada, mas tem o conselho da mulher, ou tem a Secretaria de Assistência Social, que também é rede. Então, a gente fez com que essa mulher entendesse a importância de conhecer. Ela quer atuar naquela área, então, vamos pensar o que é a sua área, né? Para poder tentar fazer com que ela se sentisse em parte daquele lugar, né? Enfim, como representante daquela rede. E uma das coisas que a gente fez também foi pedir que ela visitasse. É óbvio que nesse período de pandemia, é óbvio que não dá. Mas a ideia era que o curso não fosse apenas EAD, mas que também tentasse fazer com que ela entendesse a realidade local, né? Não dá para você fazer enfrentamento, que a gente faz do enfrentamento à violência contra a mulher, se você não sabe se a sua cidade tem, sei lá, se assinou o plano de política para as mulheres, né? Você não sabe na sua cidade se tem um conselho da mulher, se tem uma secretaria da mulher, qual é o orçamento que tem para fazer enfrentamento à violência contra a mulher. Então, é preciso que se sinta dentro dessa parte. Eu acho que as estratégias são essas diversas que a gente pode tentar, né? Tentar a vida, enfim, tentar os webinários, né? Em alguns momentos dá para fazer o webinário, mas eu acho que a gente precisa também pensar nessa perspectiva, né? Eu venho, eu frequento um terreiro que o meu terreiro é na zona rural, rural zona de Ilhéus, é dentro de um assentamento da reforma agrária. Então, assim, a única casa que tem internet é a casa de minha mãe de santo. Ela tem internet, então, por exemplo, nesse período agora de auxílio emergencial, para poder cadastrar, o povo ia para a casa dela para conseguir cadastrar, porque não tem acesso à internet, não tem acesso à telefonia. Então, imagine você dialogar com essas mulheres sobre fazer a inscrição. E aí, para além disso, a gente vai debater uma outra perspectiva que talvez a gente, né, que está acostumada a lidar com a perspectiva da cidade, não tenha dimensão. A gente tem começado a receber demandas de mulheres, vítimas de violência, por exemplo, querendo saber sobre seus direitos que são analfabetas. A gente precisa dialogar sobre isso, né? A gente precisa garantir que haja acessibilidade real para todas as mulheres. Como é que essas mulheres acessam o direito? E como é que a gente vai estar preparada para atender? Então, a gente começou a ter essa experiência fazendo atendimento no movimento de luta por moradia. Várias companheiras precisavam preencher a procuração com o dedo. Então, assim, isso foi um debate que a gente precisou travar, inclusive repensar o que seria a pedagogia para a formação dessas mulheres. Eu acho que os desafios são esses. E essa perspectiva do corpo, eu acho que, enfim, é o mais difícil. que a gente quer estar perto, a gente quer se abraçar, a gente quer se tocar. E eu acho que a dificuldade é a dessa, assim, né? Eu acho que tem que estar nos chats. Manda uma foto aí para a gente lhe conhecer, para ver a cara. E montar estratégias, sabe? Para diminuir distância. Mas eu acho que isso, nossa, isso de movimento popular e movimento social é muito difícil de dar conta, sabe? Muito bom, muito bom, Laina. A gente também criou uma... A gente tem uma sala do cafezinho dos nossos cursos EAD, que é para... Aquela coisa da hora de você tomar um cafezinho, então vai você ficar conversando de outras coisas que não necessariamente o que está estudando, né? Mas eu acho bem legal essa contribuição. Isabela, pega daí. Então, no Bíblia Preta a gente tem essa questão do uso da internet. Inclusive, assim, o ano... A própria Suela mora num bairro periférico aqui de São Paulo. Eu morava no Capão. Então, por exemplo, eu não tinha Wi-Fi na minha casa até março desse ano. Então, tipo, geralmente as coisas que eu fazia era por pacote de dados no celular. Até tive que fazer uma assinatura enorme, assim. O Bíblia Preta, como a gente trabalha bastante com arquivo de texto, a gente acaba não tendo tanto esse problema de acesso a uma internet mais potente. Porque o arquivo de texto, ele baixado e passado pelo WhatsApp, a gente consegue burlar essa ideia dos dados limitados. Então, a gente consegue mandar algumas coisas, assim, tipo, texto que precisou ser revisto, uma bibliografia que a pessoa precisa. a gente conseguia, inclusive, se apropriar dessa ideia de que o WhatsApp era ilimitado para mandar tudo pelo WhatsApp. Eu marcava, fazia um grupo por ali, mandava por lá e as pessoas conseguiam baixar mini vídeos, consegue acessar o YouTube pelo WhatsApp, pelo WhatsApp se você mandar o link. Então, a gente estava fazendo assim com as pessoas que não tinham acesso à internet em Wi-Fi. Agora, como é um projeto que ele existe principalmente na internet, embora eu e a Sueli a gente vá em alguns lugares para fazer algumas oficinas ou dar uma palestra ou aplicar um curso ou fazer um workshop como foi o que eu fiz na rede, o Bibliopredo ele funciona basicamente online porque a gente não tem recursos também para ter um espaço, a gente acaba não conseguindo fazer tantos eventos presenciais, então fica uma limitação de você consegue o acesso ao projeto se você tiver o acesso à internet. Aí, aqui em São Paulo nós temos um pouco menos problema com isso porque tem alguns espaços onde a gente tem Wi-Fi livre então alguns dos alunos vão para esses espaços de bibliotecas e parques para poder acessar e conversar com a gente mas existe uma grande quantidade de pessoas que não tem. O ano passado quando eu me mudei para essa casa porque eu me mudei para uma casa muito próxima do metrô não é aquele estereótipo do bairro periférico de São Paulo e mesmo assim a gente não tem cabeamento de internet o extremo da zona sul aqui em São Paulo tem um grande volume de acesso a internet mesmo alguns lugares não tem cabeamento e você não consegue colocar nada. O que a gente fez foi ir para esses espaços públicos com os textos que a gente tinha em mão os livros que a gente tinha em mão e fazer as aulas ali mesmo com quem tivesse interessado mas a questão do acesso ainda é uma coisa que a gente não consegue muito dizer quais são as estratégias que vamos fazer sobre as vivências e os diálogos entre as pessoas no Bíblio Preto a gente trabalha com a ideia de que todas as pessoas que vêm tanto quem vem para somar com o projeto quanto quem vem para pedir ajuda para pedir auxílio ou para fazer o curso são pessoas produtoras de conhecimento então uma vez que eles entraram dentro da rede do Bíblio Preto a gente já começa a colocar as pessoas entre si então se por exemplo Lina estivesse com a gente fazendo um projeto dela e precisa adequar um texto que a gente fez para o Tamo Juntas para publicar um livro se uma outra pessoa chega com uma demanda parecida e com uma demanda de uma bibliografia que Lina conhece a gente já coloca Lina em contato com ela então a gente trabalha com uma criação de rede pensando que todas as pessoas estão produzindo conhecimento e tem algo para trocar se a gente vem com esse conhecimento mais técnico de uma linguagem acadêmica de como adequar esse trabalho outras pessoas vêm com outros tipos de conhecimento então a gente vai colocando todo mundo em rede e vai fazendo com que os próprios alunos criem as redes deles entre os interesses que eles têm em comum entre eles então tipo isso tem sido bem interessante não só com troca de conhecimento mas também com troca de recursos entre eles tem gente que consegue ajudar numa consulta ou pessoas que conseguem dar uma assistência jurídica esse tipo de coisa aí essa é uma experiência que a gente gosta muito assim bem orgulhoso da Bíblia Preta de ter feito muito massa muito massa quer dizer fica um funcionamento praticamente como uma articulação de movimento social porque você vai conectando as pessoas e fazendo trocas acho bem interessante essa proposta agora eu tenho aqui participações especiais para colocar para vocês são várias perguntas de algumas companheiras que estão aqui participando com a gente então eu vou vocês vão registrando aí depois vou passar a palavra para que vocês possam comentar as questões tá bom então a primeira pergunta é de Débora Guaraná ela diz assim a ideia de Bíblia Preta é massa aí ela pergunta o drive de vocês já sofreu algum ataque funciona tudo legal por lá então Cristina Lima pergunta para estamos juntas para a Laina que limites vocês percebem na plataforma Moodle no desenvolvimento das ações pedagógicas em AD ela está querendo comparar com os limites que a gente percebe porque a gente está discutindo isso aqui na universidade aí tem uma outra pergunta aqui de Mércia Alves Mércia é coleguinha do SOS Corpo ela pergunta para Isabela Isabela você poderia falar um pouco mais dessa experiência de orientação de estudantes negros e negras que estão na academia e na produção do conhecimento e que aprendizagens e dificuldades se enfrentam nesse processo de exigência acadêmica e condições de vida desses estudantes ela está falando acho que com experiência própria viu já pronto já falei Cristina também tem uma outra pergunta para Isabela pegando carona na pergunta de Mércia vocês têm alguma avaliação sobre esse trabalho de orientação em relação à permanência dessas pessoas orientadas homens e mulheres nas instituições de ensino que eles estão e elas então é bem interessante a outra questão Viviane Viviane companheira da Bahia quer saber mais sobre a evasão nos cursos de educação à distância e Priscila Priscila Brito do CPM meio Brasília meio Rio de Janeiro acho que ela mora na ponte ela quer que a Laina fale sobre o que é diário de bordo o que é como é que vocês usam então e a Carol questionou se os coletivos os dois estamos juntas e o projeto Bibliopreta questionou se os coletivos pensam as pessoas com deficiência se tem esse debate sobre gênero e deficiência dentro das lutas e do modo de trabalhar de cada um desses coletivos tipo sendo criado um espaço na biblioteca para artigos sobre isso e também abordando o capacitismo dos cursos do estamos juntas não é para vocês falarem um pouco se está rolando dessa preocupação também da forma que vocês trabalham então são várias questões mas vou seguir naquele ritmo para a gente ir falando então Isa tu começa e depois a Laina vai lá gente desculpa pronto eu fiz uma anotação assim das perguntas eu vou começar pela última do capacitismo a gente tem bibliografia sobre isso a gente tem bibliografia sobre capacitismo e feminismo algumas coisas no bibliopreta porque a gente já trabalhou com uma pesquisa sobre isso que encomendaram e agora a gente está vivendo um outro desafio sobre isso que é uma das pessoas que fazem parte do projeto ela está começando a ter problemas de mobilidade então a gente está pensando também não só em questão de bibliografia e de disponibilizar os audiobooks que era uma coisa que a gente já estava estudando mas também como a gente faz para levantar o recurso para que as pessoas que chegam na gente tenham como continuar esse trabalho intelectual que elas fazem então a gente está vendo como a gente consegue garantir cadeiras a gente está vendo como a gente consegue adaptar um home office como a gente consegue fazer com que essas mulheres consigam adaptar a própria casa delas para a produção de conhecimento mas aí é uma coisa que a gente a gente não tinha pensado nisso até realmente atingir as pessoas que estavam construindo o projeto mesmo a gente começou a pensar agora porque virou uma situação que não dá mais para fingir que não existe é minha culpa mesmo a parte do drive por alguma sorte e também porque provavelmente a gente não é muito conhecida ninguém nunca atacou o nosso drive porque isso é realmente uma sorte muito grande porque a gente tem zero cuidados com a segurança dele é um drive aberto que as pessoas aparecem e falam oi eu precisava de bibliografia sobre raça gênero feminismo a gente manda o link no drive e fala ai olha aí fica à vontade e aí tipo pouco tempo atrás a gente descobriu que o resto do drive também estava aberto e agora o drive está sempre fechado o site a gente já entrou várias vezes em projetos para poder arrumar as coisas que a gente tem que está mal diagramado e tal eu acho que hoje em dia nem eu nem ninguém que é do Bíblio Preta tem a senha do Wordpress do Bíblio Preta então é uma sorte que nenhum de nós nunca foi atacada nenhum dos espaços do Bíblio Preta até hoje só fico feliz mas a gente está pensando em como arrumar isso também até porque eu sou da rede eu dei um curso de segurança e casa de ferreiro espesso de pau a gente fake no Twitter aparece falar oi você tem bibliografia eu mando o drive do Bíblio Preta já tem esse post tipo tem leitezinho de mandar aquele negócio então pelo menos dados sensíveis a gente não mantém nem no drive nem no e-mail do Bíblio Preta a gente faz isso pelos nossos outros e-mails e aí a parte da orientação a gente deixa eu só voltar aqui porque eu esqueci uma parte da Mércia que ela tinha perguntado então no processo de orientação a gente começou com primeiro com a percepção de que tinha muitas pessoas negras principalmente mulheres que chegavam na gente com projetos sem fundamentação teórica ou fundamentação metodológica e a pessoa estava para qualificar a pessoa estava para defender a tese e não tinha teoria não tinha discussão teórica não tinha discussão metodológica e quando a gente conversava com elas a gente percebia que o orientador não tinha tido nenhum cuidado de explicar para ela a função disso porque que isso tinha que estar no trabalho e como ela fazia isso então muitas das pessoas vinham com esse medo de não conseguir passar tanto na qualificação quanto na na defesa pode ser da pós até na defesa de TCC porque as pessoas simplesmente não tinham orientação isso é muito comum a gente fica até meio chocado com a quantidade de pessoas negras que nos procuram para falar sobre como elas não têm nenhum apoio do orientador nem só a questão do orientador não conhecer a temática mas realmente dele não está nem aí se você vai conseguir continuar ou não priorizar outros orientandos e aí a gente começou a pegar esse trabalho com um pouco mais de mais frequência assim mais pessoas vieram procurar a gente para a gente poder fazer isso no início o que a gente fazia era a apresentação da bibliografia de questões étnico-raciais porque aí a gente vinha de uma experiência que tanto eu quanto Sueli nós fizemos nós cursamos cursos de ciências humanas na USP sem nenhum tipo de referência de autores negros ou mulheres negras então no curso de história inteiro eu li um texto da Sueli Carneiro no máximo que foi criticado então a gente já chega nisso então por exemplo a pessoa chega com um projeto de TCC sobre raça e ela não tem um embasamento bibliográfico e o professor dela disse que não tem nenhuma pessoa negra escrevendo sobre isso enfim uma bibliografia e aí a gente começou com isso agora depois disso a gente começou com adequação com orientação nessa parte metodológica nessa parte teórica que a gente vê que há um boicote mesmo da nossa manutenção nos cursos de pós-graduação que é para a gente sair com trabalhos mal feitos com trabalhos com erros com trabalhos não corrigidos foi? A do IC, né? É e se sentir uma fraude quando pessoas brancas têm um tratamento completamente diferente se pega na mão explica desde o início como é que se faz então a gente trabalha bastante com isso em relação a avaliação estou estou terminando aí a avaliação da permanência a gente tem hoje o único dado que a gente tem são os trabalhos que foram aprovados as pessoas que conseguiram se graduar e se pós-graduar depois da assessoria mas a gente está fazendo um levantamento de quantos alunos nós tivemos até agora para saber como foi se eles continuaram na vida acadêmica se eles abandonaram se eles procuraram outros caminhos de produção de conhecimento mas aí essa avaliação é um projeto para 2021 era para 2020 mas o projeto de 2020 abandonamos então é isso 2020 parece que já está abandonado mesmo vai lá Laina pega isso 2020 acabou gente enfim é um ano que a gente nem viu o aniversário eu fiz aniversário em janeiro e aí eu digo gente eu estou todo o deste porque porra eu perdi eu fiz aniversário em janeiro começou depois então conta eu fazer aniversário como é isso vários rolês mas então gente eu ouvindo você falar Isabela e lembrando de Fernanda Fernanda está aqui ouvindo a gente falando sobre política de segurança para mim o tempo todo quando começava a ter um monte de bombardeio no site da Tamo Juntas ela dizia eu dizia Fernanda tem um monte de perfil fake estranho me seguindo ela Laina você fez eu postei nudes ela fez mas você quer o que Laina enlouquecida no rolê você é uma pessoa que preza todos os dias e luta todos os dias por uma política de segurança mas que enfim já teve face invadido o site da Tamo Juntas já foi invadido é um rolê e é isso a gente precisa todos os dias fazer esse debate mas sobre a perspectiva de pessoas com deficiência eu acho que é uma falha nossa mesmo na perspectiva da formação EAD a gente não tem a gente tem pensado agora nesse próximo curso que a gente está construindo de ter nos vídeos a tradução de libras para garantir mais acessibilidade mas nas atividades da gente presenciais a gente tinha a gente já teve algumas companheiras deficientes visuais em que houve audiodescrição e também a perspectiva dos locais a gente fazia sempre o evento da gente no local que tinha uma escada não tinha uma rampa para acessar e aí tinha uma companheira teve uma companheira que enfim acho que no segundo ou no terceiro evento ela apareceu e aí a gente começou esse debate e aí a gente descobriu que por exemplo o local não só não garantiu o acesso dessa companheira como o banheiro era apertado enfim e aí a gente reviu e aí a gente começou a ter esse olhar de dizer assim então para fazer um lugar tem que ter elevador tem que ter uma rampa tem que ter um banheiro grande a gente normalmente ia antes olhava fazia esse processo de avaliação para garantir que as companheiras pudessem participar eu acho que tem muito isso hoje por exemplo a sede da Tamboritas é um lugar que a gente tem por exemplo enfim é um lugar que a gente consegue chegar e aí logo quando a gente aluga a sala é muito louco porque é exatamente quando eu quebro o pé eu quebrei fraturei o tornozelo então assim eu estava sem poder andar eu vou para vários eventos inclusive de cadeiras de rodas e aí você descobre na prática esse processo da não acessibilidade mesmo eu não conseguia sair de casa toda vez que eu saía eu chorava muito eu sofria muito porque a rua não está preparada para as pessoas que precisam de acessibilidade então a gente procurou um lugar que as mulheres que têm deficiência que precisassem de acessibilidade diferenciada tivessem esse acolhimento diferente sobre o diário de bordo o diário de bordo é uma opção que tem no Moodle enfim a gente pede que as pessoas façam uma espécie de resumo mesmo do que estudaram naquele dia a ideia é que elas possam dizer por exemplo hoje eu li tal material e a partir desse material eu consegui vislumbrar tal coisa enfim é uma coisa muito aberta a ideia da gente construir um outro processo de avaliação que não seja esse fechado que as questões sejam a ideia é a gente desconstruir um pouco isso e a ideia do diário de bordo é um pouco de acompanhamento é acompanhar como essa pessoa está seguindo até mesmo para poder dialogar sobre essa perspectiva da evasão quando você vê que essa pessoa está interagindo na perspectiva ou nos chats ou na sala do cafezinho como o Carmen falou ou por exemplo no diário de bordo você percebeu o quanto essa pessoa segue fazendo esse curso e se interessando pelo curso até para a gente conseguir mapear um pouco o que é que precisa mudar tem muito material escrito tem muito vídeo e aí tem outra companheira que fala também no chat sobre essa dificuldade das pessoas de lerem se der a coisa seca às vezes você lê um monte de texto mas a perspectiva teórica às vezes é muito confusa então hoje por exemplo nesse período de pandemia a gente tem visto que o que mais tem funcionado são os vídeos hoje o IGTV dentro do Instagram é o que mais tem bombado porque as pessoas conseguem ter acesso conhecimento de uma outra perspectiva é sobre falar é sobre ouvir os podcasts estão bombando agora nas redes justamente porque é isso você está ouvindo é muito mais fácil então acho que a gente precisa também se reinventar e aí enfim repensar como a gente pensa nessa lógica eu acho que os limites do Moodle os limites do Moodle eu acho que são não do Moodle necessariamente mas sobre essa perspectiva do que a gente utiliza a gente é de movimento social e a gente está acostumado a outra prática pedagógica a gente descobriu essa forma pedagógica para diminuir distância então é como o Carmen falou a Tamo Juntas está em 19 estados então imagine reunir mulheres de 19 estados e aí a gente fez uma vez uma conferência a gente trouxe uma de cada estado e é muito violento você escolher uma de cada estado em São Paulo a gente tem quase 40 voluntárias você escolher uma é muito perverso porque a passagem é cara a hospedagem é cara enfim então a ideia do EAD é justamente diminuir distâncias mas eu acho que nada substitui afeto, afeto o tipo de ligação que se constrói quando você está perto enfim eu acho que essas são as limitações mas são limitações da grana mesmo que a gente não tem para poder dar informação todo dia física eu acho que essa aí é uma limitação que atinge a nós todas gente vamos agora para a nossa última rodada a gente vai passar um pouquinho do horário que seria 7,5 de acabar mas vai ser só um pouquinho então a nossa última rodada tem aqui uma questão da companheira Rivani Arantes que é também aqui do SOS aqui de Recife ela fala o seguinte o desafio do EAD para pessoas com baixa escolarização os desafios da linguagem escrita considerando sua secura que é o que você tinha falado o que se diz de forma escrita muitas vezes é muito diferente de quando dito de forma falada e as distorções muitas vezes que a linguagem escrita provoca além disso a quantidade de informação escrita como material didático então como outras linguagens podem ser adaptadas ou utilizadas no EAD como vocês pensam isso a gente tem utilizado assim tem procurado utilizar várias coisas assim tanto vídeos como própria produção das próprias participantes fotografias desenhos linguagem poética também outras formas de expressão mas seria legal vocês conversarem um pouco sobre isso a Vanessa Vanessa Pugliese ela está pegando carona também aqui na questão de Rivani e falando que a pandemia tem trazido o online como novo normal no entanto essa não é a realidade da maioria da população negra e periférica e de mulheres que além de não ter acesso a direitos não tem acesso a internet de qualidade que também é um direito que não temos então como enfrentar esse desafio nesse momento e aí tem uma última que é a Ibe Cristine Sarmento que ela fala pergunta se os cursos na Bíblia Preta são pagos ou gratuitos como se inscrever nos cursos que vocês disponibilizam e para fechar eu queria também trazer uma questão que eu acho que todo mundo que de alguma forma lidava antes da pandemia com o universo virtual com frequência seja com atividades de EAD seja com a militância online nas redes sociais seja com articulação política né mas de alguma forma lidava com o universo virtual é nesse momento viveu uma experiência diferente durante o isolamento social do que aquelas pessoas que não tinham o universo virtual como uma prática cotidiana né porém esse mundo virtual digital hoje ele tanto enquanto experiência profissional como experiência militante ele está sendo uma constante para muita gente então eu queria que além das questões vocês fechassem a contribuição refletindo também sobre o que que é essa experiência comum que nós nós todas que estamos na militância ou no trabalho nessa área de direitos né direitos humanos feminismo antirracismo né como é que vocês veem que essa experiência impacta o nosso o nosso fazer né e o nosso pensar sobre educação à distância eu estou pensando sobre isso então não não é querer assim uma resposta que vocês mágica né mas trocar ideias um pouco e aí também já aproveitem como consideração final porque depois dessa rodada a gente vai encerrar então agora é Laina é isso? Então um monte de coisa né menina que babado é eu acho que é isso assim que as companheiras trazem né essa perspectiva da leitura da escrita não é algo tão popular né eu acho que muitas companheiras especialmente mulheres na periferia como eu falava antes né a gente tem tido né relatos de companheiras por exemplo que são analfabetas então como é que a gente dialoga sobre direitos para essas companheiras né então a gente precisa repensar essa lógica eu estou fazendo um curso eu Laina né disponibilizando um curso sobre advocacia feminista né EAD para profissionais de diversas áreas de forma gratuita e nesse curso a gente tenta focar um pouco nessa perspectiva né desse olhar e desse cuidado nessa perspectiva da diferença né esse acolhimento ele precisa ser diferenciado no acesso ao direito mas também na transmissão desses direitos e aí estamos juntas a gente tem feito várias lives né a gente tem feito lives a gente tem feito vídeos pequenos né eu tenho feito uma série de vídeos por exemplo sobre o que é a lei Maria da Penha o que é a lei Maria da Penha quais são os tipos de violência né como é que a gente traz de modelo dos tipos de violência para poder fazer com que a gente consiga ter acesso de forma mais rápida e não tão burocratizada né não dá para você enfim eu particularmente eu sou advogada e se eu disser a você que eu leio o lei eu leio o lei gente eu leio o lei como eu quero fazer uma petição eu não vou parar citar minha bunda para ler ler para saber qual é o meu direito então assim isso é um fato entendeu então assim a gente precisa porque que a gente enfim está nessa área não senta para ler a gente quer que as pessoas sentem para ler ler entendeu então assim a gente precisa descomplicar a gente precisa popularizar o discurso eu acho que a perspectiva do feminismo é essa né é ser popular é ser coletiva é ser anticapitalista então a gente precisa pensar essas formas diversas de acesso ao conhecimento e aí a gente lançou recentemente a gente bomba e salvador é enfim mas a gente pensou nesse período agora e a gente lançou recentemente a revista eletrônica da Tamo Juntas eu acho que o mais bacana da revista eletrônica que a gente lançou a gente lançou com o tema a cultura do estupro que é um tema que tem muito a ver com a nossa militância porque quando a Tamo Juntas nasce em maio de 2016 logo depois acontece o estupro coletivo da menina do Rio de Janeiro e isso faz com que a Tamo Juntas acabe ampliando o seu trabalho para o resto do Brasil era um coletivo somente em Salvador e a gente amplia nosso trabalho e a ideia da revista é que seja uma revista acadêmica também né porque assim várias companheiras não conseguem publicar se julgam o tempo todo porque a gente escreve um monte de coisa a gente tem vivências absurdas e aí vem um cara branco, escroto escreve sobre feminismo de uma forma chua, horrorosa e ele diz que é que era chua sabe e aí a gente vive a gente vive eu não vi palestra de homem dizer eu sei muito sobre feminismo eu já li muito eu falei ô nego, você leu? eu vivo todo dia você não sabe o que é viver não e aí é um processo e aí a ideia da revista a gente desburocratizou a participação da revista então para que as mulheres possam escrever não só artigos mas relatos de experiência porque sim a academia julga quando as mulheres escrevem em primeira pessoa e a gente precisa desconstruir isso as experiências ativistas elas precisam ser validadas porque eu sou mulher preta e se eu for falar sobre mulher preta é difícil não falar em primeira pessoa porque são coisas que doem em mim então assim como é que eu dissocio isso sabe? não dá para dissociar isso e aí a ideia é escrever tem relatos de experiência tem artigos com tamanho menores a gente está recebendo também poesia a gente está recebendo crônica cordel então a ideia é a produção do conhecimento ela precisa ser diversa e não dá para a gente não dizer que poesia não é produção de conhecimento que podcast não é produção de conhecimento que IGTV não é produção de conhecimento isso é produção de conhecimento porque me garante acessar direitos me garante acessar informação gente, o IGTV de Yuri Marçal é maravilhoso fazendo um debate sobre antirracismo então a gente precisa muito fazer esse tipo de debate como é que a gente acessa o nosso conhecimento e os nossos direitos a partir de uma outra lógica a gente precisa se reinventar porque o racismo, o machismo a intolerância religiosa a LGBTfobia se reinventam todos os dias a gente precisa se reinventar para garantir que as pessoas tenham acesso a direitos e aí essa perspectiva do online existem alguns coletivos que trabalham com pré-ENEM com cursos preparatórios para a ENEM que inclusive tem começado um processo de mobilização para garantir internet para os estudantes que estão nesse processo preparatório eu acho que é um debate a gente precisa retomar o debate de que internet é um direito internet precisa ser um direito porque não dá para a gente achar por exemplo, agora a gente está vivendo um processo de necropolítica porque quem não tem internet não consegue acessar auxílio emergencial então isso é muito grave está matando gente a falta de internet então não dá para a gente achar que internet é privilégio não, a internet precisa ser direito acho que a gente precisa debater sobre isso avançar nesse debate porque há um risco muito grande de que haja um novo normal EAD as faculdades privadas estão colocando um professor para dar aula para uma caralhada de gente e aí demitindo um monte de gente para poder fazer com que o novo normal agora seja EAD então isso é muito perigoso a gente precisa reavaliar esse processo para poder, enfim, fazer o debate e aí esse período de pandemia como é que a gente dialoga enquanto militante acho que é um momento muito propício da gente estar fazendo esses debates eu sou a louca nas lives eu disse para mim mesma que eu não ia mais fazer live não vou fazer live não vou fazer live e aí fui cooptada pelas lives eu disse, gente tem um monte de gente que está ansiosa em casa vamos fazer esse debate e tenho visto também as lives têm sido também um espaço maravilhoso de discussões, de fortalecimento de ouvir narrativas as pessoas estão falando sobre suas dores sobre suas dificuldades mas eu acho que a gente precisa muito também refletir sobre as dores eu, por exemplo, hoje recebi um caso e aí, enfim, não posso entrar em detalhes para a questão ética mas eu recebi um caso de um abusador que é super famoso aqui na Bahia e ele abusou de várias meninas crianças, sabe? e aí, velho como é que você processa isso? eu, Laina advogada, feminista que sou mãe, enfim processaria de uma forma péssima é óbvio eu estou mal, fico mal mas a pandemia faz com que você sinta tudo muito mais intenso eu deitei na cama e eu passei a tarde sem conseguir me mexer eu só chorava chorava mesmo assim porque eu ouvi a história de várias meninas que hoje são mulheres que vivenciaram situações de abuso extremamente perversa de um cara que se diz esquerdo macho e que diz defender bandeiras de direitos humanos sabe? então assim, eu acho que isso reverbera na perspectiva da educação na nossa militância não dá pra gente dizer que tá tranquilo sacou? não tá tranquilo tem dias que eu choro muito que eu fico muito mal tem dias que eu me desgraço de comer tem dias que eu não como nada sabe? tem dias que eu quero passar o dia inteiro assistindo besterol na televisão tem dias que eu sou workaholic né? assim, vamos ocupar a mente pra poder parar de pensar no que é a pandemia porque tem sido doloroso pessoas próximas começaram a pegar doença então acho que isso tá fazendo tá mexendo muito com a gente eu acho que a gente sai da pandemia de uma outra forma né? eu acho que a gente sai ressignificando a luta ressignificando como militar porque a gente não vai deixar de fazer militância nunca mas ressignificando esses processos eu acho que a gente tá vivendo momentos muito únicos de sentir a dor e aí se permitir sentir a dor sabe? que a gente não tem isso a gente não para um minuto sabe? a gente não consegue parar a gente tá na rua a gente faz viagem eu fico dizendo gente, eu quando voltar tudo, eu não sei nem como é que vai ser chegar no aeroporto eu não me lembro como é viajar minha gente mas é louco a gente tá diminuindo a instância, sacou? e a gente tá aqui um monte de estado diferente conseguindo estar junto um monte de foda aqui, sabe? então a gente tá ressignificando a luta e entendendo que cada momento eu vi um post essa semana pra terminar que dizia assim o mais doloroso da pandemia é que a gente não sabia que precisava dizer tchau e aí a gente não sabia que era pra se despedir das pessoas então em vários momentos esse é o primeiro ano que eu passo o dia das mães sem minha mãe é o primeiro ano que eu passo o dia do aniversário dela longe dela minha mãe mora super perto de mim mas minha mãe é super grupo de risco minha mãe tem lupus então assim é uma situação super delicada né? então a gente tá aprendendo a viver e eu acho que isso vai influenciar diretamente no nosso futuro de militância que a gente vai ter muito mais sensibilidade sabe? eu acho que muito mais tesão pra seguir na luta assim que a gente vai fazer com que cada momento seja verdadeiramente vivido como o último sabe? eu acho que esse é o rolê assim e obrigada obrigada demais eu amei demais que massa Laina eu achei essa sua reflexão aí filosófica e poética do final um negócio fantástico viu? vai lá Isabela que eu fiquei até emocionada bom sobre a questão do de ai gente calma me perdi na linguagem como no Bibliopreta a gente acaba a gente não trabalha com turmas muito grandes a gente acaba trabalhando com no máximo duas pessoas juntas a gente se adequa ao linguagem que a pessoa pode com a plataforma que a pessoa pode com o jeito e a frequência que a pessoa pode então se ela pode mandar uma mensagem no WhatsApp uma vez por semana por áudio é assim que a gente se comunica e a gente vai trabalhando com ela de acordo com a forma como ela apresenta pra gente que é possível aí isso vai desde domínio de se eu consigo ler um texto longo ou não até se você consegue ligar na internet mandar um e-mail ou fazer uma live depende muito da necessidade da pessoa que procura a gente então ele já acaba sempre se adequando à necessidade que a pessoa traz geralmente eu nunca tive um problema de eu ter que propor pra alguém como eu vou me comunicar com elas geralmente quando elas chegam na gente elas já falam de que jeito é melhor até porque é uma das coisas que a gente pergunta e elas falam a gente vai se adaptando enquanto as possibilidades que essa pessoa tem eu acho que é uma coisa é uma coisa que eu aprendi dando aula na escola pública que é você tentar sempre mapear como quais são as possibilidades daquela pessoa que tá ali na sua frente e agir de acordo com isso e não pensar que você vai conseguir já trazer aquilo pronto pra ela já adaptado pra ela e dessa forma ela vai entender porque às vezes por exemplo tipo a gente já teve pessoas que vídeo era uma coisa que ela não ia conseguir ela não consegue se concentrar aí fica nervosa porque são muitos vídeos e aí não consegue acompanhar então geralmente a gente adapta a pessoa mesmo a necessidade que a pessoa traz pra gente mas é o que eu falei a gente não tem essa limitação de ter muitas pessoas pra dar conta de uma vez a gente trabalha com um atendimento muito mais pessoal e menor mais íntimo mesmo vou falar do curso pra se inscrever alguns cursos são pagos outros cursos são gratuitos a maior parte deles são gratuitos para grupos específicos nós temos bolsas pra pessoas negras nós temos bolsas pra pessoas trans para mães solos e pra alunos de graduação cotistas ou não e a gente tem aí tem uma tabela de valores pra pessoas que já tem pós-graduação pra pessoas brancas pra homens e a gente vai fazendo a tabela de preços de acordo com o que a pessoa traz pra gente também é bem flexível essa parte e aí sobre a pandemia é bem desafiador porque eu por exemplo não era uma pessoa muito da internet não estou sendo uma pessoa muito da internet eu sou da história meu trabalho no Biblioprita era justamente organizar texto e fonte e acervo para as pessoas então eu era de sala de aula eu trabalho com criança então não vivi na internet a gente não pode nem usar telefone no trabalho que eu faço então está sendo bem difícil eu não consigo acompanhar as lives eu não consigo participar de muitas também eu acho muito ruim essa ideia de que o EAD vai ser o novo normal principalmente pensando em pessoas mais velhas que ainda não conseguem entender direito toda essa plataforma então já é um pouco assustador e principalmente para crianças e adolescentes que estão numa fase em que o contato e a sociabilidade é muito importante para a formação tipo eu fico pensando em mim por exemplo com 19, 17 anos quando eu comecei a me ligar em movimentos sociais e feminismo e movimento negro o quanto o quanto a falta a gente vai sentir por exemplo daqueles momentos em que você estava no coletivo da faculdade ou que você podia conversar sentar, abraçar chorar no colo de alguém e aí você tem essas meninas que estão começando agora e estão aprendendo tudo por live num quarto sozinhas muitas vezes num lugar onde elas não têm acolhimento e aí eu acho que é um prejuízo que a gente vai ter que nós não vamos conseguir mensurar a gente não vai conseguir mensurar também o prejuízo que a gente vai ter para a produção de conhecimento desses jovens que não estão tendo essa experiência de sociabilidade para a constituição do eu ou para a constituição deles mesmos dentro do mundo então eu não sei até que ponto a gente pode falar que o EAD é o novo normal ou se a gente deveria um pouco rejeitar isso né para mim é uma questão meio complicada agora assim eu acho bem bem estranha essa ideia de que vai ser o novo normal a gente se formar por meio de telinhas não ter mais aquele contato físico e aí sobre acesso e acessibilidade eu acho que a gente reivindicar o direito à internet é hoje em dia reivindicar direito à informação e à dignidade de vida muitas pessoas não têm principalmente por causa por um acesso que é negado sem nenhum motivo aparente por causa de território regionalidade cor da pele escolaridade a gente tem essas experiências aqui em São Paulo e tem essas experiências no interior também de pessoas que o lugar onde elas estão tem toda a infraestrutura para ter internet o lugar onde elas estão que é pobre que é preto que é baixa escolaridade que é zona de risco não pode ter um cabeamento não pode ter acesso eu acho que a pandemia mostrou muito o drama que a gente tinha na sala de aula da desigualdade de acesso às tecnologias de informação e comunicação eu tenho alunos que desde que começou a pandemia interromperam todo o trabalho educativo que estava tendo interrompeu-se a alfabetização interrompeu-se a socialização interrompeu-se toda a educação formal na escola e aí pais que também não conseguem acompanhar as matérias e passar para os filhos então a gente vê que realmente a falta de acesso estou terminando a falta de acesso ela vai ser eu acho que mais prejudicial do que a normalidade do que a gente pode ter de tipo de alcance com a internet hoje em dia eu estou bem pessimista gente desculpa não acho super importante Sabela imagina porque na verdade está tendo uma reorganização do capitalismo para querer impor isso sobre nós uma coisa é a gente ter direito à internet que é um direito democrático outra coisa é ser imposto para nós um mundo organizado a partir da virtualidade então a gente tem inclusive uma responsabilidade com as novas gerações nesse debate que eu acho super importante bom para fechar eu queria agradecer muitíssimo lá e na Isabela foi uma satisfação muito grande poder contar com a presença de vocês e acho que para nós da Universidade Livre e queria até partilhar com vocês nós estamos construindo uma reflexão que é sobre o sentido da nossa existência e qual caminho nós vamos trilhar como nós vamos aprofundar o nosso desafio de levar a educação a formação política feminista para esse país imenso então trocar experiências com vocês ajuda para a nossa reflexão sabe eu acho que isso foi muito legal foi muito importante e eu queria agradecer muito e convidar vocês alguém falou comigo? não convidar vocês para visitar a nossa casa no mundo virtual que é o site da Universidade Livre e Feminista a gente ficará bem insatisfeita de podermos manter essa relação e queria também agradecer a Simone Dornelis que foi nossa intérprete para Libras a Cris Kene que é parceira permanente da Universidade e compõe a rede de colaboradoras que foi a que fez a audiodescrição e parece talvez que assim não é muito importante porque não tem participando pessoas que tenham dificuldade auditiva ou visual não é verdade porque primeiro a gente precisa criar essa cultura a gente precisa ter uma cultura de fazer atividades que incluam todas as pessoas e segundo porque a gente vai disponibilizar esses vídeos então é importante que outras pessoas que não têm as mesmas condições que nós possam acessar e queria agradecer também o empenho da equipe da rede de colaboradoras que jogou peso para que essa série de webinários aconteça a Sofia Branco a Thais Ataíde a Fernanda Shirakawa e a Laia do Maria Lab a Isabela Alves que foi a designer das artes a Maria Cardoso que fez uma edição de vídeo e a Cris Kene que também está nessa equipe com a gente dizer que o próximo o próximo webinário que a gente vai fazer vai ser no dia 6 de agosto meia dúzia 6 de agosto não vai ser como a gente divulgou de 15 em 15 dias porque não deu certo o próximo então vai ser dia 6 de agosto é uma quinta-feira no mesmo horário 18h30 a princípio às 19h30 mas como a conversa estava muito boa a gente esticou mais um pouquinho então olha fiquem na paz aí nessa pandemia eu acho que essas reflexões que a gente trouxe aqui que vocês contribuíram muito vão ser muito importantes para a gente seguir a nossa luta seguir o trabalho e também para seguir suportando a vida no isolamento na medida que a gente consegue juntar companheiros do Rio Grande do Sul da Bahia de São Paulo do Rio de Janeiro do Distrito Federal do Recife que eu estou falando aqui a partir de Recife então fiquem na paz e a gente se encontra em outras possibilidades quiserem deixar um beijinho tchauzinho tchau gente tchau gente beijo beijo e a gente se vê e nada falou pela conversa foi ótimo foi lindo foi lindo gostei muito também e só tenho a agradecer a vocês e a equipe que está organizando por ter me dado essa oportunidade de estar aqui um pouco mediando essa conversa e trazendo nossos problemas para vocês conhecerem também muito bem nós não falamos muito das potencialidades mas na próxima a gente promete que vamos tratar das potencialidades da educação à distância nas redes sociais então fiquem com a gente no dia 6 de agosto 18h30 nós nos reencontramos aqui beijão tchau tchau